Esse é o Mandelão da Juinha, caralho, só lança as bravas Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Faz passar, passar a linguinha, ia, ia, ia Que eu tô ficando molhadinha, ia, ia, ia Pesca, pesca, perereca Que eu tô ficando molhadinha, ia, 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 ia Que eu tô ficando molhadinha, ia, 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 ia Que eu tô ficando molhadinha, ia, ia, ia Pesca, pesca, perereca Fui só sentando com raiva Respira, respira, aninha desce Fui só sentando com raiva Respira, respira, aninha desce Fui só sentando com raiva Respira, respira, aninha desce Aqui que tu tá na intenção De fuder a noite inteira Então bota, soca Bucatuca Puto na minha você tem que matar Rede de times porra Camacha caralho Que que é lei é pra votar, tá calafona Eu tô ficando molhadinha Forasteiro de espalho, cara Eu tô ficando molhadinha Eu tô ficando molhadinha Eu tô ficando molhadinha Eu tô ficando molhadinha Tem que botar na intenção De fuder a noite inteira Então bota, soca Puto na minha você tem que matar Soca, doca, doca, doca Puto na minha você tem que matar Soca, doca, doca, doca Puto na minha você tem que matar Soca, doca, doca, doca Rede de times porra Camacha caralho Didi de JDAD Esse é o Mandelão das ruínas, caralho, só lança as bravas